As 10 horas e 18 minutos do dia 4 de outubro de 22, na qualidade de presidente da CPI, destinada a investigar o crescimento da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro, e contando com a presença das senhoras deputadas Marta Rocha e Dani Monteiro, e do senhor deputado Valdeque Carneiro, dou por aberto os trabalhos da 8ª reunião ordinária, com a seguinte ordem do dia. 1. Distribuição e debate sobre o relatório final da comissão. Deliberações e assuntos gerais. Primeiro me cabe dar uma informação, visto que este relatório, construído pelo relator, deputado Rodrigo Amorim, sofreu já alguns apêndices de algumas sugestões, tanto minha quanto do Fernando Lopes, que é o nosso deputado ad hoc. E ele foi, evidentemente, construído em um período muito conturbado, que foram os 45 dias últimos, que foi o processo político eleitoral de primeiro turno, mas de turno único para todos nós que fomos candidatos a deputados estaduais, ou deputados estaduais, ou deputados estaduais, ou deputados federais. Assim posto, nós vamos entregar às senhoras e senhores uma versão preliminar, versão preliminar, vamos suspender, suspender a contagem de prazo da CPI e marcar a leitura final com a sugestão das senhoras e senhores deputados para o dia 20 de outubro agora. Então, teremos aqui 16 dias pela frente. A semana que vem tem um feriado, dia 12 de outubro, é feriado. Então, dará tempo de se construir a versão final e adicionar aquilo que estiver ainda incompleto. Então, eu queria, primeiro, antes da leitura da sistematização do relatório, deliberar se as senhoras e senhores deputados concordam de suspender a contagem de prazo, que acabaria amanhã, e marcar, dia 20, às 10 horas, a leitura final do relatório. Deputada Dani Monteiro. Bom dia a todos e a todas. Saúde, deputado Luiz Paulo, nosso presidente, nossa vice-presidenta, deputada Marta Rocha, também aqui nosso membro, deputado Valdeque Carneiro. Acho que é uma retomada importante de um trabalho legislativo que não se encerrou. É bem verdade que passamos os últimos 45 dias fazendo um processo eleitoral que foi dos mais difíceis da nossa democracia, mas o trabalho legislativo se seguiu e a própria produção do relatório é uma das comprovações disso. Vejo aqui já, deputado Luiz Paulo, as notas de Rodapec falaram e, de fato, me parece um relatório bastante denso, robusto. Acho que é bastante adequado, haja vista que o prazo da CPI se encerraria amanhã, que a gente consiga ficar até o dia 20 com os trabalhos suspensos para garantir uma leitura e uma apreciação bem detalhada do relatório. Até aqui construímos uma CPI que nos trouxe bastante conteúdo, bastante participação de vários entes, de vários membros de poderes, mesmo do Executivo ou até mesmo do Judiciário, como a nossa Defensoria Pública, que acompanhou aqui grande parte das nossas reuniões. Então, acho que, para coroar, para terminar esse trabalho, é pertinente, é prudente esse prazo para apreciação do relatório. Então, voto favorável, deputado presidente Luiz Paulo. Deputado Valdeque Carneiro. Senhor presidente, senhoras deputadas, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar todo mundo aqui, cumprimentar também o Luiz Paulo, a Marta e a Dani pela recondução para a próxima legislatura aqui na casa, na LERJ. E que bom para o Rio de Janeiro que vocês foram reeleitos. Eu queria dizer também que concordo com essa proposta, com esse encaminhamento. Nós temos aqui uma minuta, nós teremos, portanto, o tempo hábil para fazer uma leitura e oferecer eventuais contribuições até o dia 20 de outubro, quando faremos a leitura da versão que será submetida à aprovação da CPI. Portanto, o meu voto é favorável ao encaminhamento do presidente Luiz Paulo. Obrigado, deputado Valdeque. Nossa vice-presidente, deputada Marta Rocha. Bom dia a todas e todos. Eu quero saudar aqui, individualmente, o nosso decano deputado Luiz Paulo, deputado Valdeque, deputada Dani Monteiro, àqueles que nos assistem pela TV Alerge, saudar as assessorias que acompanham essa CPI, tão importantes das nossas assessorias por conta desses últimos 45 dias, que foram dias de muito trabalho e de muita correria. Eu quero dizer, deputada Luiz Paulo, que eu concordo plenamente com o encaminhamento feito por vossa excelência. Estava aqui, olhando o relatório, me reportando à CPI da crise fiscal, em que nós nos encontrávamos religiosamente às segundas, na parte da tarde, e que o quanto aquela CPI foi importante para conhecer o que levou o Estado do Rio de Janeiro ao regime de recuperação fiscal. E acho que o trabalho desenvolvido nessa CPI, sob o comando de vossa excelência, com a participação de todos nós, será de extrema relevância para entender quais são os passos a serem adotados nos próximos quatro anos. Estamos aí ainda vivenciando os momentos da eleição, mas temos que não perder de vista a dificuldade do Estado do Rio de Janeiro, o desafio do Estado do Rio de Janeiro, a sua retomada econômica, e, pela primeira vez, se tem um trabalho robusto, dedicado a identificar verdadeiramente qual é o valor da dívida do Estado do Rio de Janeiro. Acho que só por isso, pelo fato de estarmos aqui, juntos, debruçados nesse tema, analisando os textos, analisando os dados financeiros e matemáticos, só por isso já terá sido uma grande contribuição. Mas eu não tenho a menor dúvida que, ao final, essa CPI, com o comando de V. Exª, vai apresentar um trabalho de vital importância para as análises necessárias para que possam reerguer economicamente o Estado do Rio de Janeiro. Uma alegria estar de volta ao seu lado e ao lado de todas e todos. Muito obrigado, deputada Marta Rocha. Eu também acompanho a mesma oposição das duas deputadas e dos deputados que me precederam. E, então, fica determinado que, no dia 20, às 10 horas, nós teremos a leitura do relatório final. O presente trabalho, feito pelo nosso relator, deputado Rodrigo Amorim, ele, evidentemente, faz um histórico de construção de todo o serviço da dívida, se reportando já, inicialmente, a promulgação da Constituição de 88 e o Pacto Federativo que de lá emergiu, cita algumas discrepâncias, discrepâncias, assinala corretamente algumas discrepâncias federativas, registra que a Constituição de 88 beneficiou muito mais os municípios do que os estados, porque, praticamente, congelou o ICMS e fortaleceu pelo próprio país e o desenvolvimento do país o ISS, e eu vou sentir a ausência disso, eu vou pegar o município da capital para fazer uma série histórica de 88 para cá do desenvolvimento do ICMS versus o desenvolvimento do ISS. E o município da capital, por ser o mais relevante em arrecadação e em prestação de serviços. E, depois, ele analisa todas as leis federais que falaram da Constituição do pagamento da dívida, que são exatamente as leis de 87, 89, 93 e 97, e também as modificações futuras, discorre sobre o PAF, que é o Programa de Ajuste Fiscal, mostra também claramente que nós custamos, não é, Fernando Lopes, ter o nosso pleito de revisão acatado. A gente entrou, talvez, no plano um ano depois e não retroagiu a um ano antes, o que já significou uma perda para o Estado. em seguida, ele analisa as operações de créditos que vieram ocorrendo, entra no regime de recuperação fiscal, depois, evidentemente, analisa a crise econômica de uma maneira bem superficial, vai para a lei complementar um 7,8 de 21, e, finalmente, depois desse histórico, entra na análise da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro, o seu perfil, a evolução e os riscos da dívida pública. Aí, nesse capítulo, Fernando, eu já observei que eu preciso fazer um outro adendo. É que a gente tem que pegar o decreto do governador, que reduziu a alíquota de combustíveis e outros para 18 pontos percentuais. Isso significa, este ano, uma redução de arrecadação de 6 bilhões. A gente vê no orçamento que chegou no dia 30, na casa, ainda os livros ainda não chegaram, mas o texto já chegou, e o orçamento está em 94 bilhões, o que está previsto de ICMS e cotejá-lo com a previsão que tinha lá na LDO, porque, evidentemente, se você reduz a arrecadação do ICMS, você bota em risco o pagamento da dívida, evidentemente. É um vovó viu a uva. Isso é um aspecto novo que a gente tem que traduzir, mas que aconteceu no período de campanha. Depois, ele parte para o indexador ideal, que a gente já simulou e verificou que é o IPCA, e na simulação que a fazenda entregou à CPI, claramente mostra que, se não tivéssemos reajustando o serviço da dívida, desde 97, pelo IGPDI mais 6, e de 1º de janeiro de 2013, pelo IPCA mais 4, ou taxa selic, o que for, menor, e tivéssemos tudo reajustado desde o início pelo IPCA, nós estaríamos pagando 70 bilhões a menos. Não é pouco dinheiro, e este é um número absolutamente relevante. Em seguida, se passa para as conclusões, que eu acho que é a parte mais rica para receber sugestões, empuxos, etc. E nessas conclusões, a gente já tinha discutido aqui, precisa ser introduzido, três caminhos distintos, que tem que ficar muito claro. primeiro, tentar aprovar esse relatório agora, no mês de novembro, e o presidente encaminhar ao Tesouro Nacional um pleito em cima do relatório de que se possa ser revisto o conceito de pagamento do serviço da dívida, reajustando-o pelo IPCA e não pelos critérios hoje existentes, e demonstrando que essa dívida se torna impagável e que usurpa dos cofres do Estado do Rio de Janeiro 70 bilhões. Não seria essa a primeira questão. Derivado disso, teria a segunda proposição também no sentido de que se o Tesouro Nacional rechaçar ou concorbitantemente ajuizar uma ação no Supremo Tribunal Federal. eu até acho que devia ser concomitantemente para não se perder tempo e aproveitar o atual presidente que é defensor dessas teses. E, finalmente, o terceiro que tem que ser suscitado ao governador, eu acho que careceria de fazer parte dos encaminhamentos finais, mas também seria importante que o presidente da casa levasse essa questão ao governador, que é um movimento nacional, após a eleição do novo presidente da República, no Congresso Nacional, para mudar essa indexação do pagamento do serviço da dívida. Eu acho que essas três propostas são absolutamente possíveis e indispensáveis de se fazerem parte do nosso relatório. Então, seria essa uma súmula muito apertada do contido. Ontem, eu vim para cá e fiquei lendo o relatório diversas vezes, mas não é fácil a gente ir pensando tudo isso. porque, querendo ou não, a nossa cabeça, no momento que você a distrai, ela vai lá nas eleições de novo. É um negócio impressionante. Está lendo, está lendo, a capô, você bobeou um pouquinho, você sai do tema e vai para as eleições gerais. Mas eu acho que a gente cumpriu aqui o que podia. E eu acho que com esse dia 20, a gente desce para a terra, faz uma leitura mais apurada e tenta fechar com essas três questões. Seria necessário também, só por causa de recapitulação, o Gabriela, que a gente encaminhasse para os nossos deputados todas as respostas dos ofícios da Secretaria de Fazenda, porque eu acho que isso pode ter ficado disperso nos mais diversos gabinetes, exatamente pelo período que já viveu. Como é o nome dele? O Rafael deve ter juntado isso tudo lá, não é, Rafael? Mas se não juntou, a gente reencaminha, porque foram muitos ofícios e a Fazenda foi muito eficaz, pelo menos, em tentar responder os ofícios, às vezes respondia com algum engano, a gente refazia e mandava de novo, enfim. Então, essa suma eu queria passar e aí abrir a palavra a vocês. Valdeck, por favor. Bom, eu quero, também, de maneira muito sumária, primeiro destacar o esforço de sistematização feito através desse relatório, ainda não li, mas, passando os olhos, parecem conter elementos muito importantes que agora vão ser objetivos da nossa leitura mais acurada. Também, como sinalizou a Marta, eu acho que para acompanhar os trabalhos desta CPI, foi muito importante ter sido membro da CPI da crise fiscal, porque, já na CPI da crise fiscal, Fernando, nós já tratamos de questões relacionadas à questão da dívida pública e, enfim, e outros aspectos correlatos. Acho aqui que eu quero apenas repisar destacar dois grandes questionamentos que apareceram, entre outros, dois grandes questionamentos. Um, este relacionado ao indexador para o pagamento da dívida no período de 1997 a 2013. Acho que é fundamental que a Assembleia Legislativa, com base neste relatório, seja capaz de provocar as autoridades federais competentes no sentido de reivindicar uma revisão do cálculo desta dívida, porque isso pode significar um abatimento, Luiz Paulo, me corrija, cerca de 50% do valor atual da dívida que o Estado tem com a União, que 70 bilhões representam mais ou menos isso. Então, isso é muito significativo para o equilíbrio fiscal, o equilíbrio das contas públicas do Rio de Janeiro, muito mais do que pode produzir o regime de recuperação fiscal propriamente dito. Então, isso me parece uma questão muito importante. E a segunda questão, ligada a esta, que é um debate que foi feito aqui em algumas oportunidades, eu acho que merece um questionamento também, uma provocação também ao Congresso Nacional, em relação, deputado Fernando Lopes, a esse instituto da cobrança de juros por parte da União aos entes subnacionais, tendo em vista que, como nós já dissemos aqui em mais de uma oportunidade, como a União não é agente financeiro, ela não está, a meu ver, autorizada da prerrogativa, foi investida da prerrogativa de cobrar, além da correção monetária, que a gente compreende, ter um indexador para corrigir monetariamente a dívida a partir de um fechamento de cada exercício, mas cobrar juros significa, eu acho, uma extrapolação por parte do ente que deveria ser justamente o responsável pela coordenação e articulação do equilíbrio fiscal de todos os entes federativos. Então, me parece que valeria a pena também encaminhar formalmente o relatório final, uma vez aprovado, ao presidente do Congresso Nacional, atualmente o senador Rodrigo Pacheco, para que o Congresso tenha uma provocação formal dessa Carta Parlamentar. E, por último, lembrar que, na CPI das participações especiais, foi a Assembleia Legislativa, através da CPI, que ainda estava em curso, que ainda estava em curso, que provocou o governo do Estado, que estava inerte, inerte, em relação à constituição de um dispositivo em parceria com a Agência Nacional do Petróleo, para fiscalizar o cálculo das participações especiais pagas pelas companhias de petróleo ao Estado dos municípios. Tanto que, isso gerou um convênio de cooperação técnica com essa finalidade. Na mesma linha, acho que a gente vai provocar o governo do Estado, estou apenas repassando aqui, retomando o que o Clujo Paulo falou, para que o governo do Estado tenha uma atitude mais agressiva, no melhor sentido da expressão, quer dizer, proativa, incisiva, para que ele assuma essa bandeira de questionar a União, de questionar o governo federal, tanto em relação àquele período de 1997 de 2013, IGPDI e IPCA, quanto em relação ao tema da cobrança de juros. É muito importante que a Assembleia Legislativa seja capaz de provocar o governo do Estado, o Palácio Guanabara, enfim, a Secretaria de Fazenda, para que assuma também como sua, porque é muito sua essa bandeira e essa luta. Então, eu queria fazer aqui essas observações, tirando proveito dos debates que nós fizemos ao longo de vários meses aqui na CPI. Obrigado, deputado Valdeck. Deputada Marta. Não, presidente, as contribuições que eu gostaria de fazer já o fiz no momento da votação. Obrigado, deputada. Deputada Dânia. Sigo deputada Marta Rocha aqui no relatório. Já havia feito as contribuições, agora irei analisar que já passando uma olhada, há bastante contribuições do nosso querido Fernando Lopes e da nossa assessora aqui especial também da CPI, Gabriela. E também da assessoria do PSOL. Também teve contribuição. Isso, o nosso economista. O Gabriel ali. Eu não posso dizer o nosso economista, senão eu posso abrir uma crise política. O economista é da nossa liderança, mas o Gabriel não está aqui hoje, hoje está o Rafael. Olha o Rafael, porque são os três arcângeles, o Gabriel, o Rafael e o Miguel da mesma coisa. Exatamente, mas a parte é essas contribuições divertidas, mas nenhuma contribuição a dar. Então, eu agradeço e pergunto ao deputado o doutor Fernando Lopes se quiser fazer também o uso da palavra. Eu só para... Eu queria até agradecer a oportunidade de ter participado aqui dessa... dessa CPI, porque o trabalho, o levantamento de informações, enfim, conseguir ter esse quadro mais arrumado na cabeça, eu acho que nos nos facilita a defesa de projetos, ideias, propostas para a correção desses procedimentos. e acho que todos nós aprendemos, eu também aprendi bastante nessa... no curso dessa... dessa CPI e no que pude procurei colaborar. te agradeço, Fernando Lopes. Então, assim posto, está suspensa a contagem do prazo da CPI e fica deliberado que no dia 20 de outubro, às 10 horas, faremos a leitura e a discussão e votação do relatório final. Muito obrigado pela presença de todas e todos. Está encerrada a reunião. Obrigado. 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 Obrigado.